Tunei por uma malandra, só me chateou, tirando onda Não sei, não sei, que bom é sonho, é sonho, equivocando só os melhores Você vai ser uma que eu vou pegar depois do agar Quem nasceu danada, você sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois do agar Quem nasceu danada, você sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois do agar Quem nasceu danada, você sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois do agar